Agora, tá complicada a coisa, hein? Eu hoje conversava, inclusive, com o economista a respeito do aumento sucessivo da gasolina, um negócio de louco, um negócio de louco, absurdo. Ah, mas é o dólar, não sei o quê. A gente até busca essa compreensão. Agora, aceitar fica difícil. Tá complicada a coisa. O peso no bolso continua. A conversa é muito séria. Agora, pelo segundo mês, e a energia? É, Serginho, tem energia também. É, a energia segue com a bandeira vermelha no patamar 2. Atenção, isso representa que o consumidor deve pagar cerca de R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. E a notícia que não agrada, aliás, péssima, é que com os reservatórios ainda com níveis baixos, essa taxa na conta deve ser repetida, infelizmente, em setembro. A pergunta necessária nesse momento. Qual é a saída, então, para a gente poder pagar menos? Essa é a pergunta que vale ouro. Balança, balança aí. Secador e chapinha são apenas alguns dos aparelhos que ficam ligados o dia inteiro neste salão. Por outro lado, luz e ar-condicionado apenas em caso de necessidade. Aliar conforto e economia tem sido um desafio diário por aqui. A gente, como empresário aqui do estado de Sergipe, estamos sendo muito afetados com esse aumento da conta de energia, porque, assim, eu uso muito secador, chapinha, ar-condicionado e temos que dar todo conforto para as nossas clientes. O aumento na conta de energia vem em um momento onde os principais reservatórios de água do país estão em níveis críticos por falta de chuva. Isso faz com que o governo tenha que ativar a termoelétrica, que tem o maior custo na geração de energia. Em virtude da baixa volumetria de chuvas no período, o sistema interligado nacional ativa as termoelétricas. E a gente tem um custo de geração maior, em virtude da termoelétrica possuir um valor para a geração maior que hidrelétricas e outros meios de geração. E a conta vai continuar alta pelo segundo mês consecutivo. Isso porque a bandeira vermelha 2 é a mais cara das tarifas extras, o que representa uma cobrança adicional de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. Com essa despesa pesando no orçamento familiar, Caroline criou hábitos que estão ajudando a aliviar o bolso no fim do mês. Estava chegando o caso de, tipo, nem uso máquina de lavar, mas eu estava pagando R$ 200 de energia, tipo, só por estar com televisão ligada, tipo, na tomada. Então, hoje em dia, para tentar diminuir, a gente vai dormir e sai tirando toda a tomada para ver se ameniza um pouco, né? Outra saída na casa de Marta é a conscientização. Se a gente acender a luz, sair do quarto, tem que apagar, né? E se for, por exemplo, mexer na máquina, eu mesmo assim, eu faço assim, eu tenho que desligar a geladeira, entendeu? Eu desligo para usar a máquina, mas assim, para usar tudo de uma vez só, realmente pesa muito. E é bom também ter cuidado aos velhos costumes como abrir a geladeira e ficar pensando no que vai pegar. Mas saiba que outros eletrodomésticos também costumam ser vilões do alto consumo. O chuveiro elétrico, a gente utiliza, verifica ele como um dos vilões, né? Pela potência dele. Então, a gente pede para que sempre que na aquisição, né? Prefira os aparelhos com melhor eficiência energética, né? Com o selo do Inmetro com a melhor eficiência, o ar-condicionado, faça manutenções preventivas nesse tipo de aparelho, né? Verifique também nos eletrônicos a questão do stand-by. Um outro ponto são as lâmpadas, né? Sempre preferir lâmpadas de LED. Então, fazer a substituição das lâmpadas para as lâmpadas de LED que possuem maior eficiência energética. E aí E aí